Olá pessoal, tudo bom com vocês? Começando aqui mais um vídeo, hoje eu vou levar vocês comigo no mercado pão de açúcar pra fazer uns achadinhos, né? Lá tem uma parte do bazar, gente, que tem cada coisa linda e com preço muito bom Então hoje eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então fica ligadinho pra não perder Aqui tem a seção dos eletros, né? Aí tem essas cafeteiras, esse três coração Tem essa tradicional, nessa cor vinho, né? Tá tão bonito esse lançamento aqui dessas linhas Tá muito bonito, né? E aí tá em ofertas aqui, ó E aqui vem e começa a seção do bazar Ai, tem muita coisa fofinha aqui, gente Olha só essa panela de pressão diferente pra montina azul É a primeira vez que eu vejo, ó R$199,00 Diferente demais esse tom azul Tem a preta também, convencional, né? E aqui embaixo, gente, me chamou a atenção esse suporte aqui de filtro de café Olha que linda essa cor Muito bonito, ele é grande, ele é o tamanho 63, né? E também tem esse pititinho aqui do lado, olha A cor vermelhinha, olha que gracinha Esse também é pequeno, é 8,80 Ou é grande demais ou pequeno demais E aqui do ladinho, gente, olha só Tem esse R$29,99, esse processadorzinho de alimentos, né? Também tem esse negocinho de molho, R$24,99 E aqui tem essa seção aqui de utilidades, né? Tem sempre alguma coisinha aqui em oferta Olha que lindo, R$19,99 Vem a colher e vem esse cortador aí de massa No formato aqui, ó De coração, estrela, flor E elas tem na folilás, vermelho e azulzinho, ó A colher, a espátula, né? Muito fofinho São dois itens, né? Olha, tem esse amassador aqui de batata R$9,99 de plástico Ele é muito bom, que não arranha a panela Essa concha também no silicone E tem essa linha aí de plástico, né? Olha que lindo, esse cinza na madeira Que bonito Ah, mas olha só essa daqui que me chama atenção R$24,90 Muito fofinha essa daqui, bem firme, gente Eu gosto quando essa colher de silicone É bem firme, que dá pra mexer as coisas bem Não fica entortando Olha só que fofinho Vou pegar uma bolinha aqui no final R$9,99, ó Que plástico, bem resistente Bonitinho Essa peneirinha R$12,90 Essa outra aqui de R$5,99 Pequenininha Muito bonitinha essa linha deles aí A pegada do silicone, né? Marcador de taça, né? R$12,90 Bonitinho, que aí não confunde com o copo dos outros R$14,99 Esse canudinho aqui Aí vem R$4,00 Mais o limpadorzinho O preço tá bom, né? Vem bastante Deixa eu mostrar aqui mais coisas pra vocês Aqui desse ladinho Aqui embaixo, ó Tem essa faca aqui, ó R$8,99 Da Tramontina A faca de churrasco Achei ela tão bonitinha Que ela é curtinha Olha só que gracinha Pequenininha Só moladíssima, gente Achei o preço bom, tá? Pra faca dessa daqui Churrasco Que bonitinho Deixa eu guardar aqui do novo Tem esse bowl aqui, ó R$34,99 Vem esse kit todo São 10 peças Vem os medidores no meio E as bacias Também tem esse daqui, ó R$24,99 Que vem 5 potinhos de vidro Aqui tem chaleira R$79,99 Essas cores aí Vermelho, azul e prata Inox, no caso, né? Esse esporte de vidro R$14,99 Tapa no rose gold Porta-mantimento, né? Esse menorzinho de R$12,90 Muito linda essa tampa, gente Que cor Olha o que eu acho Amou atenção R$16,99, gente Prato de coração Olha que lindo Esse aqui é o tamanho Como se fosse de sobremesa Retina aqui no branco E nesse rosa lindo Olha só que charme Ai, gente Esse aqui me chamou atenção demais Foi por causa dele Que eu falei Não, gente Eu preciso gravar um vídeo Compartilhar com o pessoal Porque é muito lindo E encontrei aqui no mercado Né? Que diferente E tem outro aqui, ó Prato de sobremesa Dailie Olha que gracinha Essa cor é linda Olha o coração grande, gente Aí sim é o prato Como se fosse o prato rasa Eu acho que ele tá R$23,00, gente Deixa eu confirmar aqui Acho que esse mesmo R$23,99 Tem ele no vermelho No branco R$21,99 Então é o rosa Vermelho e branco Tem essa outra linha aqui De prato Olha só que lindo Esse fundo R$21,99 Essas bordinhas Aí tem a linha toda Tem o fundo Vai ter o raso Olha só que gracinha Eu chamo muito a atenção Essas louças Eu acho que ela é muito linda Pode sobremesa, gente Que gracinha R$16,99 E ele grandão aqui, ó R$22,99 Prato raso, né? Acho linda essa borda Aqui de lado, gente Vai ter esses balls aqui No formato coração também R$14,99 Muito fofinho também Pequenininho Já é bonitinho Pra servir um pãozinho de queijo Fazer um lanchinho da tarde Acho que é uma gracinha Tem desses dois modelos Tem esse com risquinhos, né? E tem ele todo lisinho Tem bastante opção de cor, né? Branco, vermelho, rosa Mais quatro fundos aqui embaixo Ah, não É tigelinha também Olha que gracinha Na cor rosa E tem esse outro modelo aqui, ó Também é muito elegante Daí não é branco Ele é o que chega a ser Tipo um creme Um beijinho Bonitinho Aqui tem as canecas, gente Olha só que lindas Essas canecas R$24,90 Muito bonitas E tem essa menorzinha aqui, ó R$14,99 Agora essa aqui do lado, gente Me encantou demais R$14,99 Ela é grande, enorme Muito fofinho Olha o detalhe na borda Que graça Muito bonitinho Tem essa aqui que faz parte Quando ele joga do prato, né? R$19,99 Mas é muito pequeno E aqui embaixo Vai ter Copos Olha só essa caneca aqui R$14,99 De colocar caputino Olha que linda essa caneca Linda Um tamanho médio Aí tem essas canecas aqui Tem um já tem mais desenhadinho, ó Bonitinho R$22,99 É muito conjuntinho, né? Da tigelinha Com a xícara E fracinha E aqui tem esse trio, gente Ó, R$29,90 Essas canecas de café De caputino É enorme Essa daqui O preço tá bom Tá falando aqui Que de R$50,00 por R$25,00 Vem R$3,00 por R$25,00 Ela é enorme Gostei Tem mais aqui copos, né? De R$35,00 por R$29,90 Esse copo americano com... Onde pega aí na azeia Olha só ele aqui R$6,99 Olha só que gracinha Legal onde... Sei lá A alcinha pra pegar O preço tá bom, né, gente? R$6,99 Nesse copinho da moda Olha esse copo, gente Que lindo Essas taças Hoje tá focado nas taças Nas promoções Muito lindo Fazer a mesa posta Fazer um jantar Servir Que lindo, gente Olha isso R$7,99 Olha que diferente é essa, gente Olha que linda Uau R$15,00 por R$12,00 Muito bonito E tem essa grande, né? R$25,00 por R$20,00 Aqui tem mais Essa daqui Olha que grande, gente Chamou atenção esse tamanho Que isso? Tudo isso de copo R$12,99 É enorme Dá pra fazer até um jarro de planta Olha que bonitinho isso R$16,99 Diferente Bico de jaca Mas normal, né? R$13,59 Esse potinho aqui de sobremesa Ai, que gracinha Muito bonito Dá pra fazer a mesa Costa completa aí Copos e taças Sobremesa R$21,59 R$18,99 R$18,99 Acho que é essa daqui Fininho, gente Muito fininho E delicadeza Olha esse kit R$130,00 por R$62,90 Muito legal, né? Então, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de compartilhar com aquela amiga Pra saber das novidades E aproveitar as promoções, hein? Então, não esqueçam de curtir o vídeo E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau Tchau